O meu nome é Natália, estudo letras na USP, e a gente está fazendo aqui um trabalho com o jornal da USP Livre, com a intenção de esclarecer a população sobre o que realmente está acontecendo na USP, diferente do que a imprensa tem passado. Quer dizer, não tem nada a ver com a magonia, nem nada disso, o movimento. É um movimento contra a repressão da universidade, e a gente tem a avaliação de que a PM foi colocada no campus porque o governo do estado, do PSDB e o reitor querem privatizar a universidade. Então a PM no campus é uma maneira de garantir que não tenha resistência a essa privatização, que vai ser na verdade uma destruição da USP. E aí E aí E aí O que é isso?